Fala galera do canal Descomplicando Eu me chamo Lucas Vieira No vídeo de hoje galera Eu vou estar ensinando a você A como transformar a sua furadeira Em uma lixadeira Você que trabalha com ateliê Ou você que quer lixar um móvel Ou você que só quer lixar Alguma madeira, alguma coisa Sem ter problema, sem estar se matando Olha só que malandragem Olha só que facilidade Eu estou fazendo aqui apenas com um chinelo velho E uma lixa normal Vou mostrar a vocês aqui Aproxima aqui câmera, mostra aqui para a rapaziada Se liga Olha gente Muito fácil Passando Muito fácil Se liga aqui A parte aqui que não está lixada E a que eu acabei de lixar Olha que facilidade galera Então fica até o final do vídeo Para você aprender como fazer Como transformar na verdade Transformar a sua furadeira Numa lixadeira Para estar facilitando a sua vida Valeu galera E vamos ao vídeo Vamos a lista rapaziada Uma lixa Né Uma tesoura Uma broca 6mm Um parafuso Aquele parafusão de portão Tem aquela ponta boleada Não tem encaixe para chave É ele Você vai usar Entendeu? Uma polca E uma roela Galera Isso é bem fácil De você arrumar Na casa de material Bem simples É um lápis Para a gente marcar E uma parada redonda No caso aqui É uma fita Que eu vou usar Para marcar aqui A chinelo velho E a furadeira Vamos lá E a trenazinha Para a gente fazer As medidas Vamos Peguei o chinelo velho Vou pegar essa fita Né Vou marcar aqui Mais ou menos Tirando esse furo Da onde encaixa Né Aquela paradinha Do chinelo Beleza Vou marcar aqui Com lápis Vou marcando aqui Bem simples Galera Isso é muito fácil Não tem dificuldade Nenhuma Muito simples Marquei Beleza Agora eu vou cortar Com a tesoura Então gente Pessoal Se você ainda não é inscrito No meu canal Perde tempo não galera Vai lá e se inscreve É Aperta no sininho Porque toda vez Que tiver um vídeo novo Vai estar aí Na sua tela aí E aqui no meu canal Toda semana Tem vídeo novo Valeu galera Vamos lá Vou cortando aqui Bem simples Bem fácil aqui Fazendo aquele corte Com a tesoura Né Beleza Cortei Agora o que eu vou fazer Eu vou medir o eixo Galera Não tem mistério nenhum Você bota de uma ponta a outra E tira a metade Né Vamos lá Tirei a metade Vou fazer um risquinho Somei aqui Fiz o risquinho Agora vou do outro lado Faço a mesma coisa Tiro a metade Né Que aí eu vou Vou encontrar o meu eixo Que é pra eu fazer o furo Vou fazer aquele x Aquela cruz Vou no centro da cruz É onde que tá o meu eixo Vou vir com a broca Né Vou Agora o que que acontece Já vou cortando logo A minha lixa Vou botar no chinelo Vou tirar logo Um pedaço aqui Pra depois eu vim recortando Pra ficar mais fácil Pra não tá atrapalhando Né galera Então Agora eu vou vim Só modelando Conforme o chinelo Eu venho modelando Com a tesoura A minha lixa E isso galera Vocês podem fazer um monte Né Um monte Nesse modelo Por que? Que aí você vai acabando A lixa Você vai lixando as paradas Ela vai desgastando Ou você vai só trocando Beleza Agora vamos pro furo Galera Botei na furadeira Aqui Vamos fazer esse furo É bem fácil Vou botar a madeira De baixo Vou fazer um furo Lembrando que a broca Tem que ser um pouquinho Mais apertada Entendeu? Um pouquinho menor Que o parafuso Porque na hora de encaixar Botei Furei A lixa Junto Agora eu vou Enroscar Esse parafuso Né Nesse dispositivo Nesse chinelo Velho Que bacana Como a gente faz Uma furadeira Se transformar Numa lixadeira Enrosquei aqui Bem apertado Tá vendo? Vou enroscando Até chegar Ao outro lado Né Vou enroscando Aqui Bem simples Aí Depois que eu enroscar Gente Eu vou ter que Botar a ruela Né Pronto Beleza Bacana Vou jogar a ruela E depois Vou botar a porca Vou apertar bem Deixar bem apertado Mesmo Pra depois Estar encaixando Aqui na minha Furadeira Né galera Ó Pronto Bem simples Bem fácil Agora eu vou encaixar Na furadeira Depois vocês vão Estar vendo aí Que maravilha De dispositivo Aí galera Muito simples Fácil Até uma criança Faz né Então gente É muito fácil E vai estar te auxiliando Aí né No seu artesanato Ou até Numa madeirinha Que você quer lixar Pra você vir Sem estar se matando Sem estar sofrendo Olha que bacana Ó Muito simples Agora eu vou mostrar Pra vocês aqui ó Olha que melhor Tá cheio de bola Né galera Tá bacaneira Ó Ataque da gente Que eu tenho que esperar Ó Olha que bacana Que bacana Então gente Não perde tempo não Ó No momento do teu vídeo Logo em cima Aí vai ficar A playlist Do Playlist do teu canal Aí galera Sobe no top De certo Não galera Sobe no top Vai lá E ainda tá lá Nenhuma coisa É só você ver Você vai ter Que você tá fazendo Em casa Sem gastar nada Vídeo pra você Tá fazendo as coisas Bem legais aí em casa Valeu galera Um beijo Um abraço E fique com Deus Tamo junto galera Tchau 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 Tchau